Carlos Moedas diz que a oposição tem a responsabilidade de garantir estabilidade ao país. Na inauguração de uma casa para pessoas em situação de sem-abrigo, o Autarca de Lisboa considerou que é preciso fazer uma leitura do descontentamento dos portugueses que optaram pelos extremos na política. Num claro apelo à responsabilização da oposição, Carlos Moedas reconhece o grande voto de protesto que saiu das legislativas do último domingo, mas lembra que os portugueses querem estabilidade. Eu penso que os portugueses não perdoariam aos partidos que não o façam. A AD ganhou as eleições. Os portugueses querem essa estabilidade. Portanto, aqueles que não derem essa estabilidade aos portugueses vão pagar muito caro, porque os portugueses não querem ir novamente para eleições. Os portugueses querem essa estabilidade. E penso que os eleitores portugueses nunca perdoariam a alguém ou a algum partido que tenha aqui uma atitude de instabilidade neste momento. E sobre governar em minoria, o presidente da Câmara de Lisboa já tem alguma experiência. Estou aqui com o presidente da junta que é de outro partido e com quem trabalhamos muito bem em soluções concretas. O que mostra que se a preocupação forem as pessoas e não os partidos, nós conseguimos realmente voltar a ter a confiança das pessoas e conseguimos mudar o país e isso é muito importante. Carlos Moedas esteve esta manhã a inaugurar uma casa temporária para pessoas em situação de sem-abrigo. Um projeto piloto, nascido de uma parceria entre a Câmara de Lisboa e a Associação Crescer, garante teto por seis meses e apoio multidisciplinar. A quem lá passar? Quando nós temos muitas destas pessoas que já estão a trabalhar, que é o caso que temos aqui, temos a capacidade de ajudar a sua primeira casa, a sua primeira habitação, o seu quarto, com toda essa dignidade para que depois possam seguir o seu caminho e que passem aqui seis meses neste processo de integração. Daquilo que recebem deixam 30% por mês do seu rendimento, mas no fim nós devolvemos esse dinheiro. Com esse dinheiro já podem pagar uma entrada ou uma caução para um contrato de arrendamento. Portanto, é todo um processo que é feito. A unidade de Marvila vai ser a primeira de várias, garante moedas. Neste caso, tem capacidade até 15 pessoas e podem ser admitidos até seis casais.